Fala folgados, aqui é o Fou, trazendo mais um episódio de Valheim. No vídeo passado, nós andamos de barquinho, farmamos bastante team, e agora eu acho que a gente tem aí material suficiente. Caramba, tem um porco aqui atacando... Filha da mãe! Será que esse era o espírito do porco José, folgados? Como eu ia dizendo, farmamos bastante team, e agora eu acho que a gente tem o suficiente pra subir aí as nossas armaduras até o nível 3. E infelizmente, no episódio passado, folgados, o nosso amigo aqui, o porco José, morreu. Tá? Ele foi atacado por um desses filhas da mãe da floresta. Um porco de estrela, duas estrelas, né? Um porco estrela também. Afinal de contas, o porco José é uma estrela agora, né, folgados? Ele se juntou ali, ó, algumas daquelas estrelas no céu. Coitado, porco José. Caramba, sacanagem. Agora só tem porquinho, ó, normal, cara. Porquinho normal dá pouquíssima carne, não compensa. Eu não vou prender porquinho normal, não. Só vou prender se for... Né? Porquinho aí com duas estrelas. Vai ser muito difícil a gente achar outro, tá? É raríssimo nesse jogo, folgados. Vocês disseram pra mim aí até nos comentários que é pra eu colocar aqui algumas defesas e tal, porque senão eles vão voltar aqui e vai continuar matando os nossos porcos. E a gente vai fazer isso sim, tá? Mas depois, né? Porque agora não tem mais nenhum porco. Então vamos prosseguir com a nossa aventura aqui. Primeiramente, derretendo os minérios. Eu acho que eu vou ter que farmar também. Opa, aqui cabe 20. Um pouco de madeira que eu acho que acabou. Vamos aproveitar aqui, ó. Já colocar um pouquinho pra derreter. Oito. Opa, pera lá. Puxa tudo aqui. Beleza. Coloca aqui também. Muito bom. Acabou. Guarda. Opa, temos aqui madeira. Vamos colocar pra fazer. Mas a gente vai ter que sair pra farmar. Não vai ter jeito. Tá? A gente tem pouquíssima madeira aqui. Quer ver? Aliás, nem tem madeira. Ó, tem um pouco aqui ainda. Beleza. Coloca mais. Deu? 25. Foi. Então é aqui que a gente fica as nossas madeiras. Vamos fazer o seguinte então agora. Vamos pegar o carrinho. Aliás, antes da gente pegar o carrinho, eu preciso me livrar de algumas coisas, né? Olha só quanta porcaria que a gente tem aqui. Deixa eu organizar as coisas. Guardar tudo isso aqui que tá no carrinho, né? Pra gente poder sair e farmar algumas árvores. Né? Vamos lá. Dá uma desmatada por aqui. Tem uma bela de organizada aqui no nosso cafofo folgado. Eu criei até mais um baú ali, né? Pra colocar os minérios prontos. Tirei tudo aqui do carrinho. Deixa eu só conferir. Eu acho que falta... Uh, pera lá que eu tô fazendo comida. Senão vai queimar. Caramba. Olha só, né? Eu deixando a comida aqui ia virar carvão. Beleza. Acabei de colocar agora sim. Dá tempo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Preparando pra essa jornada de farmar um pouquinho de madeira. Opa, falta 48 pedras aqui ainda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos guardar aqui que tem um baúzinho aqui só de pedra. Aqui, ó. Na verdade eu tenho bastante pedra. Mas eu não vou jogar fora folgado isso porque pedra vai ser útil na hora de a gente fazer nossa casa. Porque vai ser uma casa de madeira, pedra e ferro, tá? Vamos lá. Vamos cozinhar aqui. Larari. Pra matar a nossa fome, né? Olha só o tamanho do pernil. Caramba. Agora a gente tá fritando um pouquinho de carne de servo também, né? Pra ter uma... Tipo um cardápio, assim, variado, né? Folgado. Os três tipos de carne e mais mel. Aliás, dois tipos de carne e mel. Que beleza. Faltou um arrozinho com feijão, né? Uma farofinha também. Quem sabe um vinagrete. Bom, vamos esperar ele cozinhar tudo aqui, então. Olha só. Enquanto está fabricando ali, ó. E acabou a nossa madeira mesmo, tá? Agora não sei aonde que a gente vai pegar madeira. A gente pega aqui, ó, atrás. Eu acho que compensa a gente pegar aqui atrás, tá? Pra dar uma liberada aqui, né? Essa floresta aí tá muito... Tá muito densa. E tá muito perto da nossa casa, né? Não dá pra ver os inimigos onde eles estão. Eles ficam meio que escondidos. Eu acho que a gente vai dar uma limpada aqui atrás, viu? Eu acho que é uma boa, hein? Ou não sei também agora, folgados. Ou a floresta deixa bonita. Não sei, não sei. A gente pode também ir pro outro lado lá. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Quanto tá fazendo lá. Opa, ficou pronta lá a carne. Volta, 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 volta. Não! Ah, já era. Agora vai queimar a carne. Certeza. Virou carvão. Mas que caramba. Justo na carne de servo, que é a que a gente menos tem. Vamos voltar aqui. Volta no orifício vermelho e sombrio, com estrelas lá no fundo. Ah, aqui é certeza que queimou a carne. Carvãozão, ó lá. Olha só que beleza. A gente tá precisando de carvão mesmo, né? Deixa eu ver. Seis. Agora vou ter que pegar mais quatro aqui, caramba. Sacanagem, folgados. Vamos lá. Bom, aproveita e coloca o carvão ali então já, né? Será que tá aqui mesmo? Vamos lá. Vinte. Aqui só cinco. Guarda aqui. Fechou. Opa, tem um carvãozinho perdido aqui. Coloca aí também. Cara, que triste olhar ali e não ter mais o Porco José. Nossa, eu tô muito triste, folgado. Estou absolutamente triste. É muito triste que o nosso colega ali, infelizmente, foi-se. Virou uma estrelinha, né, folgados? Bom, tá aqui então. Então nós temos 10, 10 e 17. Simbora. Na verdade aí o mel a gente tem que ter um pouco mais mesmo, porque o mel ele acaba muito rápido. Sem contar que a gente já tem mais... Olha isso aqui, folgados. É muita coisa. Tem muito mel pra coletar aqui. Eu nem vou coletar agora, tá? Simbora então. Vamos pegar nosso carrinho. A gente pode vir pra cá também, ó. Coletar ali. Mas eu tô achando que eu não quero acabar com essa floresta não, viu? É, eu acho que eu não quero acabar com essa floresta não, folgados. Vamos pegar o carrinho e vamos um pouquinho longe. Vamos comer, só que eu tô achando que tá ficando... Tá ficando de noite. Será que a gente consegue dormir já? Caramba, ficou de noite. A gente só ficou fazendo as coisas aqui na nossa base. Organizando, etc. E já tá ficando de noite. E não é que tá ficando de noite mesmo. Bom, vamos dormir e esperar o dia chegar aqui, né? Sleep is a river, and dreams are live fish. You wake in the morning with your net empty. E ele falou ali que os sonhos é como se fossem... Eu já esqueci. Ele falou que a gente acordou aí com a nossa rede de pesca vazia. É isso que ele quis dizer, tá? Filha da mãe, né? Bom, quanto que tem aqui? Tem 10? Coloca aqui. Coloca aqui. Antes da gente sair, né? Vamos encher aqui. E tentar colocar um pouquinho aqui de cada um. Desse lado a gente coloca um pouquinho de cobre. Guarda o restante e pega aqui o tin. E coloca do outro lado. Que a gente tem que fazer bastante mesmo. Bastante. Guarda aqui. E o que tá pronto? Aqui. Olha só quanto que a gente tem já em folgados. Dá pra fazer bastante bronze. Mas vamos esperar... Né? Minerar tudo. Vamos esperar minerar tudo que compensa. Então vamos lá. Bom, meu machado tá no máximo. Simbora então. Vamos pegar o nosso carrinho. Passar pela ponte do rio que cai. E farmar algumas madeiras ali na frente. Tá? Porque eu não quero estragar a vista da nossa casa. Que vai ter uma floresta do lado praticamente. Uma floresta legal. Gostei, gostei. Não vou estragar a vista aqui em volta da nossa casa não, né? Vambora, vambora. Vamos achar um lugarzinho bom pra gente... Farmar um pouco de madeira. Bom, chegamos aqui. Já não dá pra muito ver a nossa casa aí, né? Então eu acho que aqui tá um bom lugar. Eu tô achando que o carrinho tá quase quebrando. Tá um pouco... Um pouco mais da metade da vida aqui. Vamos aproveitar já cortando essa tora. Coisa que mago adora, né? Ó, tava solta aqui já. Deve ter passado algum mago aqui já, né? Essa tora aqui já deve... Já deve ter sido usada... Pra algum mago. Enfim. Vambora então. Vamos farmar aqui bastante fogo. Vamos encher esse carrinho. Opa, acabou de salvar o mundo aí. Por isso que deu esse tranco. Mas enfim. Opa, tem árvore branca ali também. A gente vai pegar também. A gente vai pegar todo tipo aqui. Quanto mais, melhor. Ô, filha da mãe. Eu enchei o saco aqui antes de eu fazer o corte no vídeo? Então toma. Agora sim. Larari. Estamos chegando aqui, caso. Eu só parei, na verdade. Porque o meu machado quebrou, tá? Porque o carrinho ainda aguentava bastante. Ele tá bem leve ainda. 452 só. Tô acostumado a trazer ele cheio, né? Com mais de mil de peso. Olha o nosso barquinho. Caramba, a vista aqui da nossa casa é muito bonita, né? Olha que legal, cara. Que legal. Será que eu até consigo subir com o carrinho? Ele tá leve. Dá pra te tentar subir aqui, quem sabe? Dá. Dá pra gente subir com ele. Tá bem, o levinho. Levinho até demais. Vamos colocar então ele aqui. Beleza. Deixa eu já pegar aqui, ó. Já encher. 25. Beleza. Vamos lá. Coloca isso daqui aqui. A gente pode, inclusive, guardar agora algumas coisas. O nosso baú de madeira é este. Onde que a gente tá guardando aqui as penas? Isso daqui. Os troféus é aqui. Essa planta é aqui. Faltou alguma coisa? Não. Vamos só recuperar aqui o nosso machado. Eu acho que a gente pegou bastante madeira. Eu acho que vai durar bastante pra gente agora. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos coletar isso aqui. E vamos fazer já algumas coisas de bronze. Opa, volta. Volta. Aqui. É isso. Tá certo. Tá. Beleza. Tem bastante coisa aqui em folgados. Meu Deus. E olha só. Cadê o Porco José? Não tem mais Porco José. Vamos consertar isso daqui. Beleza. Bom, eu acho que vai dar pra gente fazer aí algumas atualizações. no nosso grandioso equipamento. Vamos ver, folgados. Vamos ver. Vamos ver. Bronze 5. 5. Ah, caramba. A gente precisa de muito mais ainda, tá? Dá pra fazer mais um bronzezinho ou não? Beleza. Coloca aqui. 21 barras de bronze. Tá certo. A gente ainda precisa bastante. Nossa, eu acho que é capaz que a gente ainda precise de mais bronze, viu, folgados? Pra falar a verdade. Uma coisa que eu queria fazer, se sobrasse algum bronze, obviamente, era fazer uma massa. Porque a massa, ela é muito boa. Na verdade, ela é a minha arma favorita aqui no jogo, tá? Ela é muito boa contra certas criaturas, etc e tal. Eu só não fiz ela porque o machado, ele serve como arma e também pra cortar árvore. Então, ele é tipo assim, dois em um. Por isso que eu preferi fazer ele primeiro, óbvio, né? Vamos, então, fazer aqui um upgrade. Vamos ver se a gente consegue fazer um upgrade. Tá, a gente consegue. 6, 6. Tá, dá 18. Dá pra gente fazer toda a nossa armadura pra nível 3. Esse daqui ainda vai faltar 10. Hum. Ou será que a gente melhora o nosso machadinho agora? Ou a gente faz um novo, um porretão aqui, hein? Será que a gente faz um porretão, folgados? Que difícil agora, hein? Ou a gente pode melhorar também a picareta? Pra qualidade... Qualidade 2, pelo menos. Vamos colocar a qualidade 2 na picareta e no machado, vai. Porque é baratinho. Ó, vamos então. Picareta, qualidade, vamos pra número 2. E o machado eu preciso de... Pele. Cadê pele, caramba? Pele, pele, pele. Ó, 4 certinho. Que beleza. Aqui. Beleza, 16. Tá. E eu acho que com... Nossa, agora eu não sei, folgados. Vamos melhorar o escudo. Vamos melhorar o escudo. Beleza, escudo nível 3. A gente já consegue bloquear coisa boa aí, hein? Tá. Primeiro as nossas armas, então a gente tá mexendo, né? Vamos guardar aqui. Cadê o que mais? Cadê, cadê, cadê? Tá, vamos guardar então o restante. Bom, não dá pra gente fazer mais nada por enquanto. Tá. A gente vai ter que derreter um pouco mais. Agora é esperar mesmo, folgados. Né? Porque, ó, isso aqui demora pra fazer. O carvão demora. Tudo demora agora. Beleza. Pegamos mais tin aqui. Mas a gente tá precisando um pouquinho mais de... Tá. Aqui tem o quanto? Seis. Adiciona tudo aqui. Vamos colocar tudo aqui de cobre. Trinta. Tá acabando o nosso cobre, folgados. Caramba. Ai, ai, ai. Opa, isso aqui não é aqui. Isso aqui é no baú da frente. Então tá. Agora nos aguarda... Nos resta aguardar. Não é nos aguarda restar, né? Não tô conseguindo falar hoje. Perdão, folgados. Bom, vamos lá então. Tô até pensando em fazer mais um desse daqui, ó. Pra aumentar a nossa produção, hein. O que que a gente precisa? Pedra a gente tem pra caramba. Vamos ver. Olha, dá pra fazer presentes. Isso aqui é resquício do Natal ainda. Caramba. Tá, então vinte pedras e cinco cores. Vamos fazer. Vamos fazer. Porque depois a gente pode desmontar, né? A gente pode desmontar tranquilamente. Cinco. É só por agora. Vinte pedras. Pedra é o que a gente mais tem. Pedra é o que a gente mais tem. Vamos colocar um aqui, ó. Oito. Beleza. A gente consegue colocar aqui do lado? Bem aqui, ó. Quase grudado? Consegue. Beleza. Então tá. Agora a gente tem duas fornalhas trabalhando. Eu acho que vai, né? Melhorar bastante o nosso serviço aí. Deixar um pouco mais eficaz. Coloca aqui de novo. Vinte e cinco. E coloca aqui. Ah, vinte e cinco. Tomara que não fique preso os carvões aqui embaixo dessa... Dessa forja. Tá? Tomara, né? Bom. Guarda aqui então agora as coisas. E a gente vai aguardar mesmo. Folgados que agora não tem muito o que fazer não, tá? Pedra, guarda aqui. E larari. Terminou de derreter tudo, folgados. É agora. A gente tem que minerar um pouquinho mais de cobre ou não. Vamos descobrir, né? Vamos pegar aqui todo e transformar em bronze. Cinco. 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 Dá pra fazer aqui mais dois. Opa. Tem que esperar terminar. Não pode clicar senão acaba cancelando. Beleza. Tá feito. Coloca isso aqui agora. Opa, tem mais aqui. Então temos 24 barras de bronze. E agora, folgados, é o que a gente vai decidir o que vai fazer, né? Então nós podemos agora atualizar as nossas armaduras, que daria 18. Praticamente acabaria aqui com o nosso bronze. Só que tem um porém, folgados. Tem esse negócio aqui chamado cultivator. Certo? Que ele consegue cultivar aí as coisas e tal. E eu não fiz ele ainda. A gente não tem essa ferramenta, infelizmente. E eu não sei se eu tô afim de ficar indo atrás de bronze a partir do momento que a gente começar a pegar ferro, tá? Mesmo assim é capaz que a gente tenha que fazer isso de qualquer forma. Bom, a gente não vai fazer esse cultivator agora, né? Então vamos fazer o seguinte. Eu quero fazer uma massa. Eu quero fazer uma massa. Como que faz? E daí o que sobrar, a gente melhora a nossa armadura. Ô, gente, não. Não, não vou fazer massa não, folgados. Vamos melhorar a nossa armadura. Ô, gente... Não, não. Eu não sei o que a gente faz, folgados. Vamos fazer o cultivator, vai. Vamos fazer o cultivator. Beleza. Uma ferramenta que a gente não tem ainda. Tá, faz uma. Beleza. Pra gente poder fazer o cultivo depois, né? Excelente. Guarda aqui a madeira. Vamos guardar aqui a ferramenta no meu baú pessoal. Excelente. Quanto que sobrou aqui? 19. Dá pra gente fazer... Dá pra gente fazer a nossa massa, caso a gente queira, hein? E quem sabe até melhorar ela. Mas eu não vou fazer isso, não. Vamos dar uma... Vamos fazer aqui um upgrade da nossa armadura. Beleza. A massa a gente faz quando a gente estiver na era do ferro, já, folgados. Excelente. A gente ficou aqui praticamente nu de novo, né? Caramba. Vamos lá vestir toda a roupa de novo, porque melhorou a qualidade dela. Agora sim, hein? Estamos no máximo da era do bronze, folgados. Literalmente. Tá, não tem pra onde ir mais. Quer ver, ó? Upgrade. Ah, dá sim! Caramba. Dá pra gente... Dá pra gente aumentar pro nível 4 a armadura. Eu não sabia disso. Eu não lembrava, eu achava que o máximo era 3. Não é possível. Caramba. Beleza, bom. Eu acho que nível 3 tá o suficiente. E a gente já consegue... E dar uma explorada aí, né? Ir atrás de pântanos, folgados. Que é isso que a gente vai fazer. Tá? Primeiramente... Vamos explorar esse pântano aqui, ó. Que é perto de casa. Tá vendo? A gente vai explorar esse pântano por completo. Tá? Eu tô com tudo aqui equipado. Tô com bastante flecha. Deixa eu ver. 33, 33, 5. Tá excelente por enquanto. Vamos lá. A gente vai caminhando até lá. A gente não vai de barco. A gente não vai de nada. Opa, tem uns... Tem mel perdido por aqui. Então tá. Vamos marcar aqui. Tá bom. É aqui, ó. Nessa distância. Simbora. Vamos até lá, folgados. Vai ser uma longa caminhada. Vou até comer alguma coisa rapidinho. Usar o nosso... Eiktir. E simbora. Lararie. Estamos chegando aqui, folgados. No pedacinho de pântano que tem aqui na nossa ilha. Eu espero que seja um pedação, pra ser sincero, tá? Opa, tem um servo ali. Mas também tem um monte desses bichinhos que tava seguindo. Ué, cadê? Tinha xamã. Tinha bruto atrás de mim. Caramba. Tinha uma passeata atrás de mim. Não, não tem, não tem. Acabou, acabou. Bom, deixa o servo pra lá. Chegamos aqui, folgados. Vamos só ver o que isso vai dar. Eu espero que esse pântano seja grande. E agora dá pra gente testar também como tá o nosso personagem, né? A gente com certeza vai encontrar alguns droggers aqui. Quem já conhece aí do Skyrim, né? É praticamente a mesma coisa, folgados. Swamp. Tem um ali na frente. Vamos ver como que a gente se sai. E aí, meu caro. Beleza? Vai. Opa. Bloqueado. Um, dois, três. Beleza, beleza. Tem um esqueleto ali. Toma. Um, dois, três. Vamos ver o que o drogger derrubou. Dá pra fazer uma arma... Opa. Ó, drogger com arco é muito complicado, tá? Eles causam muito dano. Eu prefiro lutar aqueles que vêm de perto. Tem um monte também aqui, ó, de sanguessuga. Ó, pegamos aqui entranhas dos drogger. Isso serve pra gente poder fazer algum tipo de comida. Olha quanta sanguessuga que a gente tem aqui. Vamos pegar. Caramba, detalhe que elas envenenam. Esse é o grande problema. Mas a gente consegue fazer uma comida muito boa com os restos dela, tá? Cacilda. Toma. Toma. Um, dois, três. Beleza, beleza, beleza. Pega, pega, pega. Ó, a gente tá pegando bolsa de sangue. Pega mais uma. Pega. Tem aqui, ó. Tem aqui. Aê, beleza. Ó, uma se escondeu ali. E aqui tá sempre escuro, tá, folgados? Aqui não adianta se tá de dia ou de noite. Aqui tá sempre escuro. Só que de noite fica bem pior, tá? Bem pior mesmo. A gente tem que tomar cuidado agora aqui nas águas. Justamente por causa... Justamente por causa desses sanguessugas. É terrível. Vou até juntar um pouco mais aqui. Ó, isso aqui é uma árvore anciã. Dá pra gente cortar ela. Aqui, ó. E ver o que que ela dá. Ela dá um tronco ancião, se eu não me engano. Que serve pra construir. Eu não lembro o que agora, tá? Ai, caiu na água. Sério. Cacilda. Eu não vou conseguir pegar. Vou. Consegui. Peraí. Opa. Olha lá. Dá pra fazer um bonfire. Que é uma chama um pouco maior. Que beleza. Ah, não, 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 não. Caramba. Se tem um bicho que eu detesto é esse. É o blob. É esse slime, folgado. Ele envenena. Ele enche o saco. Ele mata mesmo, tá? Eu prefiro enfrentar os drogars do que os blobs. Olha lá, ó. Caramba. É melhor a gente acertar ele com flecha. É muito chato esse bicho aqui. É muito chato. O veneno dele é muito forte, tá? Toma. Opa, tem um drogary aqui. Chega mais, chega mais. Tá bloqueado. Um, dois, três. Caramba. E tem também esqueleto com blob. Tá de noite? É sério? Porque dá impressão, né? Olha quanto drogary tem aqui. Meu Deus, tá renascendo pra tudo quanto é lado. Tá renascendo pra tudo quanto é lado. Cuidado. Vamos esperar aqui. Um esqueleto com... Que legal. Um esqueleto. E eu tô batendo aqui na pedra. Beleza. Um, dois, três. Opa, caiu até o tronco ali com a minha machadada, hein? Pera lá, pera lá. Vamos se recuperar aqui que a nossa vida não tá bonita, não. Eles vão dar a volta? É isso mesmo? Então tá. Acabou de salvar o mundo. Bem na hora, né? Vai travar o jogo bem na hora. Você tá de brincadeira? Toma. Deixa eu matar esse blob aqui primeiro, vai. É ele que tá me preocupando. Porque o veneno dele dura, se eu não me engano, 30 segundos. É um negócio assim, terrível mesmo, tá? É um bicho que eu detesto. Tá sem estamina, tá sem estamina. Cuidado. Olha quanto esqueleto que tem, meu Deus. Tá chegando. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo. Beleza, pegamos aqui. Oh, pegamos um troféu de blob. Beleza, beleza. Vamos enfrentar esse esqueleto aqui. Toma. Esqueleto, filha da mãe. Posso? Olha só como tá de dia fora do pântano, né? Posso adentrar aqui, cara? Vamos lá. Caramba, tem muito bicho aqui, folgados. Um. Dois. É, esqueletinho é tranquilo. Problema é drogger com arco e flecha e esses blobs, cara. São terríveis. Os sanguessugas também são horríveis, tá? Aliás, o que que não tem aqui que é horrível, né? É tudo horrível aqui, folgados. Joga essa pedra fora. Tá, o resto a gente leva pra casa. Vamos ver se a gente acha alguma masmorra aqui. Eu duvido muito. Aqui tá com cara de ser só um pedacinho. Mas pra vocês terem uma ideia, né? Só esse pedacinho de pântano, olha a luta que é. Opa, tô vendo ali um monte de sanguessuga na água. Beleza. Opa, parece que tem mais. Tem uma continuação lá, ó. Lá na frente. Folgados, tem uma continuação lá na frente de pântano. Isso é bom. Caramba! 104 de dano de uma vez só. Vamos pular aqui, ó. Isso aqui não vai dar bom, cara. Não vai dar bom. Uf! Me acertou, filha da mãe. Tinha um esqueleto escondido ali. Só dá pra ver os olhinhos vermelhos dele, né? Seu maledeto. Uf! Me acertou de novo. Toma, cara. Cacilda. Vambora, vambora. Opa, o que é isso? Um totem? Um totem bem esquisito, hein? Caracoles. Nossa, folgados. Será? Eu achando que isso daqui era um pedacinho. Tá vendo aqueles negocinhos veres e brilhantes? Dá pra gente minerar aquilo lá. E fazer um baita de um arco. Tem um droga ali, ó. 104. Uma só, hein? O de uma vez só. Tem mais aqui, ó. Mais sanguessugas aqui. Cacilda. Olha isso. Olha quantos sanguessugas aqui. Caramba. Toma. Eu precisava ter trazido um pouquinho mais de flecha, né? Um sanguessuga de... De estrela. Essa é a primeira vez que eu vejo. Um sanguessuga estrelado. Cacilda. Pega tudo aqui. Beleza. E tem mais pra lá, ó. Caramba. Olha o meu machadão. Meu machadão tá quase que... Tá quase na metade já. Bom, vamos prosseguir pra ver o que acontece. Tá de noite já. É só a gente não ficar no fundo, cara. Tem água funda aqui? Tem. E continua o pântano, hein? O pântano tá bem grandão, folgados. Caramba. Tem mais árvore lá. Opa. Vamos só minerar isso aqui, ó. Aproveitar que tá aqui. Tem um esqueleto ali. Que não vai deixar, gente. Uh, tá bloqueado, hein, meu amigo. Um, dois. Mais um aqui. Toma. Três. Beleza, seu lixo. Haha. Vamos minerar, então, essa gosminha verde aqui, ó. Gucksack. Tem alguém atrás de mim? Eu tô ouvindo coisas. Tô ouvindo coisas. Opa. Conseguimos pegar um pouquinho aqui. Tem mais alguma coisa que a gente pode jogar fora. Cara, eu acho que esses ossos. Essa pele também. Porque aqui tem muita coisa pra gente pegar, né? Uf. Tá. Ó, já tem um droga lá onde a gente tava. Eles nascem do nada. Terrível. Terrível mesmo. Vamos prosseguir. Só falta. Será que vai ter mais morro aqui? Se tiver mais morro aqui, vou ficar de cara. Vou ficar de cara mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, eu tô achando que é só um pedacinho mesmo. Mas você pode ver, ó. Aqui tem mais pântano lá pra lá. A gente vai ter que voltar aqui de barco mesmo. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito não, folgadas. É aqui mesmo. Não vai ter o que fazer. Ó, tem mais uma... Aliás, tem uma arvorezona gigante ali, ó. Cheia de ponto verde. A gente tem que construir pra minerar isso aqui, tá? Ó, tem mais uma daquelas estátuas esquisitas. Tem um porquinho ali. Que beleza. Dá pra gente dar uma minerada nisso aqui já, hein? Será? Eu ouvi coisa esquisita. Eu ouvi barulho de inseto. Se for o inseto que eu tô pensando, meu amigo, eu tenho que sair correndo. Pra ontem. Uh, vamos lá, vamos lá. Pega. Tem um mosquito que faz esse barulhinho, folgados. Só que ele fica lá no bioma de planície. E daí é complicado. Ó, tá de noite agora. A gente continua andando por aqui, ó. Tá vendo? Olha só essa borda aqui, ó. Isso aqui é tudo pântano. Tem um... É como se fosse uma risca de pântano que tem aqui. É, eu acho que aqui não vai ter nenhuma masmorra, não. Tem alguma coisa... Tem uma... Tem um blob diferente ali na frente, ó. Vamos tacar o arco pra ver. User. Ai, caramba. Ele é bem mais forte que o blob. E se eu não me engano, quando a gente mata ele, ele se divide em vários. Uh, meu amigo. Pera, pera, pera. Vem não, vem não. Parece um monte de merda. Enfim. Toma. O que que eu falei? O que que eu falei? Cacilda. Come aqui, come aqui. Troca pra flecha de fogo. Olha, chegou bem perto da gente, cara. Bem perto mesmo. O frio da mãe pula, que é uma beleza, né? Toma. Toma. Morre, cara. Não vai morrer mesmo, né? Vou, 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 vou. Agora, sério? Um porquinho pra me encher a paciência aqui também? Eu tô sem estamina, porco. Foi, um foi, um foi. Só que ainda tem o outro ainda. Ó, o porco. O porco tá lutando contra... Olha o dano que o porco tomou. Do blob. Matou ele praticamente com uma só. Foi. Pega aqui os... Beleza. Vamos voltar lá. Ah, eu durei aqui de noite, cara. O que nasce de monstro? Opa. Uma pedra. Hum. Então tá. Vamos lá, vamos lá. Tá falando que tem veneno na água, ou seja. Tem os blobs. Os blobs malditos. Vamos prosseguir aqui nessa listra. De pântano. Mas tem outro pântano atravessando ali. Então eu tô esperançoso que a gente vai achar um pântano bom com várias masmorras. Pra gente poder pegar ferro. Tem um passarinho aqui que tá de boa demais. Eu acho que acabou o pântano. É aqui mesmo, afinal. Caramba, tem mais. Tem mais pra lá? Sério? Cacilda. Não, vamos... O que é aquilo ali? Ah, é um anãozinho. Tem mais um resquício aqui de pântano. Tem verdadeira que eu não tô enxergando nada, mas tudo bem. Vai, ataca. Isso, garoto. Boa. Uma só. Então tá aí, ó. Finalizou aqui, ó. Só que olha do outro lado, fofogados. Tem muito. Mas muito pântano mesmo. E olha só, também tem mais cobre aqui. Tem um cobrezinho aqui, ó. Deixa eu só matar esse povo. Vamos marcar já. Vamos marcar já. Beleza. Cobre. Uou, 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 uou. Caramba. Que que é isso? Fogados. Esse bicho é raro pra caramba. Ele aparece só no pântano. Meu Deus, um fantasma. Não, 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 não. Olha o dano que ele deu na gente. Eu não tô afim de morrer, não. Não estou afim... Cara, e você ainda vai ficar me atacando. Wraith, ataca ele. Ataca ele, Wraith. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso, garoto. Boa, 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 boa. O Wraith é meu amigo. Até que ele não é tão forte. Eu durei que ele é rápido, né? Opa, olé. Será que eu consigo bloquear o golpe dele? Será, folgado? Vamos fazer um teste? Ai, filha da mãe. Não, não dá pra fazer teste aqui, não. Não dá pra fazer teste. Caramba, ele parece a morte. Ele sai, 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 sai. Literalmente a morte aqui. Se ele me acertar uma vez só, eu já vou pro Beleléu. Não tenho o que fazer. Eu tô sem estamina. Ele vai me matar. Tô sem estamina. Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai, cara? Pera aí. Foi, matei, matei, filha da mãe. Ha, ha, ha. Você tá querendo aproveitar que eu... Ai, 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 ai. Caramba, eu tô sem estamina. Meu Deus do céu. Ah, aqui não vai rolar não, folgadas. Eu tô lutando com muita coisa aqui à noite. À noite aqui é complicado. Detalhe que ele deve ter derrubado alguma coisa importante lá, mas não vai dar pra gente pegar. Ektir, cadê? Não tem. Meu poder não tá pronto ainda. Ah, e tem Droggar ali na frente. Meu Deus. Beleza, 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 beleza. Corre, 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 corre. Uh. Vamos sair desse pântano aqui. À noite é complicado demais. É muito complicado. Pra vir no pântano, a gente tem que fazer um... Um pequeno acampamento. Separado aqui, tá? Olha só. Tem 50... 50 caveira atrás da gente. Ele tem Droggar, tinha Wraith. Detalhe que eu tava lutando com Wraith enquanto tava tentando... Olha a galera que tá atrás da gente, cara. E a gente vai morrer. 23 de vida. Meu Deus. Cacilda. Calma lá, calma lá. Recupera, recupera, recupera. Ectira, Ectira, Ectira. Eu vou morrer... 10 de vida, 10 de vida. Não. Não, eu não posso morrer aqui. Não vou morrer aqui, não. Não vou morrer aqui de jeito nenhum. Tem flecha pra tudo quanto é lado. Mas tudo bem. Corre, 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 corre. Vai, Ectira. Ectira vai salvar na sua vida. Caramba, o problema aqui é a estamina. De verdade, o problema é a estamina. Pula, pula, pula. Não é bom pular, mas tudo bem. Não tem problema. E o esqueleto continua, né? Ele tá vendo que eu tô com pouca vida. Ele não é bom contra eu não, cara. Esse esqueleto aqui é um lixo contra mim. Mas ele tá vendo que eu tô sem estamina. Que tô com a vida baixa. É um aproveitador mesmo, né? De meia tigela ainda por cima. Seu aproveitador de meia tigela. Eu acho que eles diminuíram a regeneração de vida. Em combate. Bom, exploramos todo o nosso pântano aqui. Caramba, foi tenso, hein? Foi tenso. Ainda mais de noite. De noite é pauleira demais. É muito pauleira, folgados. Bom, vamos tentar voltar pra casa sem morrer aqui. Eu só vou recuperar a minha vida aqui, né? A minha estamina. Sentar um pouco. Não sei se ajuda alguma coisa, mas tudo bem. Tá chovendo, ainda tá frio. Tudo isso ajuda na recuperação. Aliás, dificulta a recuperação nossa, né? Olha, nós coletamos bastante porcaria aqui. Mas então não tem masmorra no nosso pântano aqui. Que é só essa tira. Mas eu vi pântano por aqui. Tá, então a gente vai ter que pegar o barco. A gente vai ter que dar a volta aqui, ó, folgados. É exatamente isso que a gente vai ter que fazer. Pegar o barquinho aqui, ó. E beirando, beirando, beirando. Até a gente conseguir virar pra cá. E aqui, ó. Tem pântano de verdade, eu acho. Olha isso. Não recupera a minha vida de jeito nenhum. Caramba. Vai ficar com 30 de vida até chegar em casa, né? E tá cheio de anão aqui. Bom, vamos aproveitar que a gente tá com a benção de Yanktire. Vamos tacar o pé, folgados. Vamos embora pra casa. Vamos embora pra casa. Que é o mais seguro a se fazer agora, ladari. Não, mas que beleza. Eu tô sem vida e ainda acabei de achar um troll. Ele conseguiu me dar uma paulada completa. Olha a minha vida, 19. O filho da mãe conseguiu me acertar uma paulada que eu vi estrela. Caramba, maldito. Será que a gente não vai conseguir chegar vivo em casa? Não é possível, folgados. Não é possível. Não, a gente tem muita coisa. E sem contar que quando a gente morre, folgados, a gente perde todos os itens, tá? A gente tem que voltar pra buscar o nosso corpo. Tudo isso que a gente colocou nessas armaduras, tudo que a gente melhorou, tudo bronze. Vai tudo por água abaixo se você não voltar a recuperar. E como que eu vou recuperar aqui? Caramba, enfim, né? Bom, a gente vai precisar voltar com o barco. Independente de qualquer coisa, né? Na verdade, eu acho que a minha vida não tá subindo por causa do frio. Eu queria muito ver o que esse frio faz. Mas não tem como a gente colocar ali. Não tem como colocar. Opa, não tá mais frio. Agora eu acho que recupera. Vamos ver, tava recuperando um ponto alguma coisa de vida. Vamos ver agora que não tá mais frio. Ah lá, recupera cinco, tá vendo? Realmente é o frio que não deixa a gente recuperar a vida, cara. Tá bem mais punitivo o jogo agora, né? Então tá, vamos embora pra casa, urgentemente. Agora eu acho que a gente tá salvo. Não tá mais frio, a gente não tá molhado. A gente tá com o Banff de Ictira ainda. Tá tudo de boa. Chegamos em casa e... Olha só... Olha o que eu encontrei aqui, folgados. Caramba. Olha só um peixe aqui na margem. Que excelente. Dois pedaços de peixe agora. Eu não gosto de peixe, mas é, faz bem pra saúde, né? Então a gente vai comer, fazer o que, né? Caramba. Chegamos aqui. Já tem um peixinho na margem ali. Tomara que não esteja podre, né? Ai, chegamos em casa. Agora eu preciso dar uma... Uma arrumada aqui, uma organizada. Imagina se a gente não tivesse melhorado as nossas coisas pra ir lá, folgados. Vocês viram o problema que é, né? Lá é esqueleto e drogher e blob, né? Aquela gosma verde. Tudo ao mesmo tempo. Equivalente à floresta. Quando você tá na floresta, tá minerando e tal, aparece quantos? Xamã, bruto, um monte de anão. Tipo, cinco de uma vez. Lá é a mesma coisa. É tipo dois trens drogher, dois esqueletos, uma gosma. Então você tem que realmente ir bem preparado pra lá, tá? Eu acho que a gente tá. Só que a gente tem que ser bem cauteloso. A gente tem que ser bem cauteloso ainda, tá? Então, o próximo plano nosso agora é a gente pegar o barco, trazer até aqui, né? E nessa região, eu acho que tem pântano de verdade, onde tem masmorras e etc. Mas, folgados, eu tô achando que a gente vai terminar o vídeo por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostou, comenta, dá um gostei. Compartilha pra dar uma força pro canal. Folgados, compartilha com a sua mãe, seu pai, seu tio, o pessoal que tá no ônibus junto com você, no carro, na escola, no trabalho, enfim. Né? Pra dar uma força pro canal, tá? Se você não é inscrito do canal, se inscreva aí pra ver os próximos vídeos que vêm por aí. E eu espero que vocês tenham uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da onde que você está assistindo. E até a próxima. Falou, folgados. Larari. E aí 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 E aí